Saudade de Silveira, mais uma ocorrência nesta manhã? Sim, mais uma ocorrência bem típica de falta de atenção de um dos condutores, né? Na qual se envolveu um senhor e uma moça, uma jovem senhora. Como que foi a situação lá? Uma colisão? Houve feridos? Houve uma colisão pelo senhor ter cruzado uma preferencial e aí veio os dois a sofrer alguns ferimentos considerados leves. Os dois foram encaminhados ao hospital? Aí encaminhamos dois ao hospital por se tratar de um senhor de idade, né? E a jovem senhora estava com os ferimentos que inspiram cuidados. Onde que foi exatamente o acidente? Presidente Bernardes com a Willie Davis. Ali realmente é um palco de vários acidentes, né? Sim, ali vira e mexe a gente está atendendo acidente naquela região. E é devido a falta de atenção mesmo? Então, ali o senhor cruzou a preferencial, segundo ele mesmo fala, e veio levar esse acidente aí. Então, felizmente, vítimas leves. Vítimas leves, mas uma vítima que inspira uns cuidados maiores, né? Pela dor de cabeça que ela refere ali no local mesmo do acidente. E aí